Videogames, por quê? A ruína da civilização. Por quê? Pra quê? Já tá dinheiro. Pra quem? Qual o propósito? Pros gamers. Quem se importa? Na verdade. Quem um dia falou, proferiu a frase, tá aí, videogames, gosto. Você vai. Além de mim, nessa situação específica. Não sei se foi conscientemente que você falou isso, André, mas você já falou essa exata frase. Nunca. Nunca falei, eu te garanto. Hoje é um especial, né, de Sekiro? Isso. A gente vai jogar um Sekiro diferenciado. É um Sekiro com... É porque, assim, eles falaram que não tinha armas diferentes no Sekiro, né? Mas a gente achou. A gente procurou. Isso é verdade. A gente achou, tanto uma arma diferente, quanto equipamento estético, mudar sua roupa. A gente sentou na estátua do Buda, rezou e veio parar aí. É. A gente, na verdade, cagou na estátua do Buda. Aí a gente foi comido. A gente usou a uma existência de jogar Kingdom Hearts para sempre. André, eu não vi o que aconteceu com a sua vida depois que você grindou com terra. Você matou o chefe de boa? Foi de primeira. Tô bem de boa. Aí o que eu fiz? Ah, deixa eu mostrar. E aí eu já tô bem avançado, na verdade, com ventos. E... É meio que isso. Eu acho que... É, eu já... Eu acho que eu não fiz esses aqui ainda. Ah, esse aqui eu não fiz ainda. Mas aí depois desse... Esse aqui é o último mundo de verdade mesmo que tem. Aí, pelo menos, né? Aí provavelmente vai ter alguma coisa em Destiny Island. E você tá dizendo com ventos? Com ventos. Não, é porque todo mundo é os mesmos mundos, né? Mas a ordem é a mesma também? Mas, basicamente, ele abre três e fala, vai em qual que você quiser e tal. Aí eles são... Então, esses três primeiros. Não, primeiro tem um mundo que você começa, né? Que é... Aí depois tem esses três aqui, que é de Bela Adormecida, Derela e Blanca de Neve. Tem esse aqui, que é um mundo de online do PSP. Ou qualquer porra assim. Aí depois você vai para esses... Esse daqui que é... A Regent Garden, tipo Hollow Bastion, ou... Antes. E aí mais três mundos aqui, que é de Lilo Street, Hercules e... Lembra aquele chefe? Porra, legal, hein? E aí, por último, é Neverland aqui. E aí depois vai abrir um Destiny Island rapidão, assim. Provavelmente o problema com a Terra foi só com a Disney. Aí depois tem o último mundo, que é o mundo lá do cemitério dos Keyboards. Pô, mas é a mesma parada. É. Só que vai acrescentando umas coisinhas. Eu sabia que eram os mesmos mundos, mas não sabia que a progressão era a mesma também. É, é só a história que muda. Tipo, os lugares que você visita no mundo, às vezes, são diferentes também e tal, mas são os mesmos. Parece... Me dá um pouco de preguiça. E os chefes também são os mesmos? Não, é diferente. Ah, ok, ok. Mas ficou mostrando a bunda da Sininho. Já fala. Eu não lembro. Eu não lembro se a Sininho fica... Ela tem a... Fica a morta na bunda também. Não lembro. Faz tanto tempo que eu vi percatão. Mas aí falaram ali, por que que... A gente não tá jogando o Secret, e por que que a gente não tem... Não tá fazendo o plitu pra soltar no YouTube, as coisas tudo. Porque a gente quer jogar de boinha. É, então. Jogar em live estraga o jogo. Não quero é novo, não. Quem é você? O nome é Ventus. Mas todos me chamam de Ben. Hum. Eu acho que... Quando eu sinto para descanso, eu... Deve ter se sentado. Mas onde você veio? Bem, você vê... Bem, 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 bem. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, Ben. Ei, onde vocês estão indo? Tinks viu uma estraga de atalho, e nós vamos lá procurar ela. Uma estraga de atalho? Você se preocupa se eu vier? Claro que não. Mas você tem que decidir nos seguir. Eu acho que eu nunca vi. Peter Pan não dá aquele desenho? Tem outro que não é da Disney? Tem, tem vários filmes. Assim, que não são aquele desenho. De filme eu só conhecia aquele. Você não viu que até no... Quer dizer, não é o filme do Peter Pan, né? Mas é o filme da história do Superman dos Anjos Jovem. Que você estava falando aí, Ponte. Que é um musical, assim, é um semi-musical. Um filme com um partilho indicado. Tipo o filme da Disney. É, tipo o filme da Disney. Com o Hugh Jackman. Ele interpretou o Barba Negra. E aí o Capitão Gunch, ele é jovem. E aí a história da época que o Capitão Gunch e o Peter Pan eram amigos, né? Diz crianças. Mas o Peter Pan nunca cresceu, né? Então, é. O Peter Pan não cresceu, mas o Capitão Gunch cresceu. E aí era a história do Capitão Gunch jovem. E aí, o que eles estavam mostrando é que tem um momento maravilhoso. Assim, de um jeito horrível. Que é um momento musical que as crianças escravas, assim. Ou trabalhando nas minas e tal, do Desse Barba Negra. Estão cantando uma versão de musical de Smell's Light and Spirit, do New England. Incrível. É, assim, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. De um jeito horrível. Podia ser pior, podia ser, sei lá... Não duvido o que teria. Não duvido o que teria, filho. Não, a música é boa. Tô dizendo, os usos dessa música sempre estão... Ah, sim. É. Ai. Eu tinha que saber o que eu vi. Mas não usa Bikinz, filho. Muito menos que o Rio e o Jack. Eu também não sabia, não. E ele é recente, até. E aí tem, né, tem aquele do... Também não é Peter Pan, né? Mas é do universo que é do Robin Williams. E tem um que é tipo de 2000 e... É, depois dos anos 2000, que ele é... Ele parece que é uma versão mais séria, assim. Nem o que isso significa. Pega aqui que você tá falando de Waypoint e Kingdom Hearts. Você tá... Acho que você não ouviu, né, os... Ah, eu... Os Lord Reasons. Eu ouvi todos, menos o mais recente que... O de discussão filosófica lá. É, que eu não sei se eles vão entrar na coisa do 3 já. Não, é. Eu ouvi não. Mas é muito bom, todos eles. Não, sim, eles são muito bons. Mas é... Esses mais filosóficos são... É só o... O Austin, a apresentadora, que eu esqueci. A Natalie. E dois convidados. Eles têm um podcast de game design. Que eles, tipo, leem livros acadêmicos sobre jogos. Ah, eu acho que eu sei. Um deles parece que escreve no Waypoint. Como convidado. O Kanzelman, ah, ou... Ah, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Mas eu acho que eu sei. É o problema de ouvir podcast fazendo outras coisas. Mas... Mas é muito bom. Mas olha só. Onde do jogo tá? Desculpa, peraí. Coisa boa do One Piece. Eu joguei ouvindo podcast. Também. Assim, vou jogar seca e ouvir no podcast. Na maior parte do tempo. Aquele botãozinho de pause ali, pra quando começar o cutscene. Não consigo. Não consigo. Baba Ziu, só podcast. Aí depois morre e é a culpa do jogo. Não, Baba Ziu é ok. Ah, vai ser amanhã que eu vou falar o que é o Persona 5R. Eu não tô sabendo. Vai falar pelo chat, né? Não lembro a data que eles deram. Mas o negócio do Cicro foi lá no chat, mas faz outro save. Joga um save em streaming e outro save de boinha. Mas aí eu vou cansar do jogo, né? Jogar dois saves simultâneos ao mesmo tempo. O que com certeza vai acontecer é, daqui a algum tempo, quando quiser jogar de novo, aí fazem live. Não é. Meu plano é esse. Eu vou terminar a primeira vez, aí com calma. Aí eu faço o roteirinho, eu faço o videozinho. Aí depois eu revisito o jogo. Porque a gente, até onde a gente sabe, não tem tanto jogo saindo nos próximos meses. Então acho que vai dar pra rejogar ele. A gente não sei também a duração dele, então. Mas lá temos um momento muito difícil esse jogo. Gosto. Eu tô bem ansioso pra ficar livre das minhas coisas e eu poder jogar. Mas o Rick vai odiar esse jogo. É, não sei, cara. Ou não, né? Porque no coração dele, ele fala que Dark Souls tem um hit kill. Sim. Porque o Sekiro tem um hit kill. Olha aí. Porque você não sobe de level. Você não pode grindar a vida, né? Então, se você vai chegar num bicho, o bicho vai te dar uma porrada e você vai morrer. Gosto. Aí você faz o quê? Aprende a não tomar aquele golpe que te mata. É, dash de Sekiro com o Rick. Reclamando de todos os bichos. Mas é engraçado que... Ele tem bastante daqueles inimigos com nome, que é tipo meio que um subchefe, um mini-chefe, algo assim. Mas até agora eu só achei um chefe. Quer dizer, tirando do tutorial. É, tirando aquele. Achei peculiar. Mas pelo menos é bem variado esses bichos com nome. É, se você que está assistindo aqui, está pensando. Nossa, mas da última vez que ele jogou o Kingdom Hearts Buds by Zip, ele não tinha todos esses poderes. Talvez eu tenha grailhado um pouquinho. Mas já tira da frente, sabe? Eu já sei que eu vou precisar. Então, já fico com os negócios prontos pra... Eu estava com dor de barriga e morreu. Você sabia, André, que tem diferença dos rolos que tem simbolizinhos e que não tem simbolizinhos? Sei, também eu. Que tem simbolizinhos e foram criados pelo Zea Norte. Vocês acham que vão anunciar alguma coisa nesse evento do PlayStation? Eu nem sabia que estava lá no evento do PlayStation. É nesse que vão falar do Persona? Eu acho que o aviso do Persona, eles deram um dato, mas não deram aonde. É, na verdade, eu acho que o aviso do Persona é naquele show deles lá. Eu estava achando que era nisso também, mas... Agora então, menino, eu não acredito que você gostaria de capturar algum troço real pirata? Real troço pirata? Claro! Bem, guess who caught sight of Hook right when he was stashing his troço? What do you say we sneak in and grab it? Oh boy! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ow! O mais alto é uma criança e o outro é um anão passando por criança. Ah! Vai rolar um streaming tipo o Nintendo Direct da Sony um dia desses aí. Assim, a verdade, eu torço bastante pela Sony, porque eu quero manter meus troféus. Sim. Eu gostaria que a minha escolha de console da próxima geração fosse o PlayStation. Mas, no fim das contas, não vai ser o troféu que vai me fazer escolher, né? Se a concorrência for melhor. O que pesa pra mim é a quantidade de coisa que eu já tenho no meu PS4. É, então. E se eles forem, tipo, colocar um reto, algum nível de retrocompatibilidade, aí eu me sinto meio preso, sabe? Sim, é, mas é que assim, retrocompatibilidade eu acho que vai ser mais, é... É, assim, é... Se o que te prender ao PlayStation for o que você tem no 4 e retrocompatibilidade, eu acho que faz mais sentido começar com outro console e aí pegar um PlayStation 5 mais pra frente. porque você ainda vai poder jogar no seu PlayStation 4, né? E aí, se, tipo, os jogos de... Mas eu não quero comprar dois consoles, entendeu? Ah, mas assim... Você já tem dois. É, mas um é o da Nintendo, que a Nintendo tá sempre, né? Então, escuto falando, se tiver um bom motivo pra ter os dois... E se o que te prender ao PlayStation 4 for só a retrocompatibilidade dos seus jogos, você mantém o PlayStation 4. Ah... Ah, e o PlayStation 4 vai morrer. Um dia? Ah, aí quando ele estiver morrendo, você compra um quando o PlayStation 6 estiver nascendo. Ah, aqui, quem precisa de Sekro quando você tem que lindohar, gente? Ah, meu Deus. Olha, olha só. Porra. Sekro tem isso? Não tem. Você bate no baú e ele abre? Você bate com uma chave no baú. Nunca vi isso acontecendo. Nossas mapinhas tem uma pegada meio... É que é PCP, né? PCP. PCP. Perguntaram ali se o Secre no PC tá bom. Eu acho que sim, porque Nembro tá jogando lá com 4K, HDR e 60 frames. Ouvi dizer que a versão tá... Não, até no PS4. É o jogo mais... Liso assim, da FromSoft até hoje. É o... Poder da Activision. Deixe o Tinkerbell ir! Ah, um dos brancos de Peter Pan. Diga aquele cobrado de Sparrow se ele quer seu precioso Tinkerbell ele melhor me encontrar em Mermaids Lagoon. Deixe! Cran... 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 Eu não sei o que que é o... A... ...Chuting Stark que ele tava na mão lá. Acho que é um do... Eu não sei na verdade. Não vou chutar não, porque... Não lembro de nada mais que acontece nesse jogo, gente. Vou ter que ler de novo, velho. Aquele texto gigante. Ai, caralho Vai tomar no cun Tirando essa porra aqui Mas sabe uma coisa que me deixa feliz? Que tá chegando o dia do rewatch Do evangelho Porra, tô vivendo pra isso É aquelas coisas que você pensa assim Não posso morrer até Aí a gente vai Tem que achar quando terminar o rewatch do evangelho Já saiu um anúncio da Netflix falando isso? Porque hoje a Netflix tweetou Iremos anunciar em breve A data do lançamento do evangelho Acho que foi isso Tipo, eles não anunciaram ainda Acho que ainda não É que eu queria não saber se o aviso Ia ser pro mesmo dia ainda Pra hoje ainda Que em breve Pode ser muitas coisas O frame rate no PS4 normal Tá de boa? Tá de boa Deve ser 30 Não deve ser 60 Mas eu não notei Nenhuma queda Não tem mais Black Town Nem nada do tipo Não Não é um verdadeiro jogo Da série de jogos Se bem que desde o 1 Não tem nada tão grave Assim Sim, sim Tá bem de boa Aí perguntaram aqui O que eu tô achando do combate O André não jogou ainda Eu tô gostando bastante Do combate do jogo E ele tem um ritmo bem diferente E você tem que acostumar Você não pode jogar ele Achando que você vai jogando O André com seus outros Mas eu tô gostando bastante Vamos publicar essas lives De Kingdom Hearts no YouTube Sim Eu só preciso É porque Sushi O Raul é que tá upando As paradas pro YouTube Ele me mandou um screenshot Onde ele fez uma busca Lá de Kingdom Hearts Quantas lives de Kingdom Hearts Você acha que tem até hoje? Sua jogando Do primeiro até esse Não saiu nenhum episódio? Não, não Já, já Não, até bastante pra sair ainda Tá bem atrasado Foram quantos jogos? Foi o 1 O Aquele de perto O 2 E esse E esse Uns 40 Uns 35 Eu fiquei impressionado Bastante live É, bastante jogo É, a parada de Evangelion que a gente tá falando É que o pessoal do Waypoint Eles vão assistir E comentar Evangelion quando ele sair na Netflix Eu gostaria que fosse Mais de um programa Eu também Porque um programa só nós Eu quero um por episódio Esse é o meu sonho Mas é porque o Austin Ele já assistiu Mas eu acho que só ele E ele é muito fã de Evangelion É E aí todas as pessoas não fazem ideia São pessoas que nem assistem anime Basicamente Sim E eu acho isso muito legal Aí ele tava Quando anunciaram Netflix anunciou Tipo Vai sair Evangelion E tal Vai ser publicado na Netflix Ele já começou a pilhar Sim O resto da equipe Falando Ou Vocês vão ver essa porra E meio que fez um pitchzinho E foi a melhor parte do episódio Ficou uns 30, 40 minutos Só falando de Evangelion Tentando convencer as pessoas A Assistirem Na verdade Que ele fez assistir Os dois primeiros episódios É verdade Teve isso Os dois primeiros episódios Eles assistiram os dois primeiros Aí eles toparam Fazer esse podcast Que eles vão assistir tudo E falar E eu tomo muito ansioso Pra ouvir Sim É Você sabe o Chico Eu já falei várias vezes Meu sonho de conteúdo É Ter uma pessoa Que nunca jogou Nenhum videogame Faz anos que você fala isso É E E ter alguma coisa Nesse sentido Que A gente vai jogando Os jogos clássicos Com a pessoa E tendo as impressões dela Acho que eu vou ter que ter um filho Né É o único jeito De eu tornar a realidade Achei o motivo É O motivo egoísta Seu pra ter um filho Exato Quando a gente conheceu A Pan Ela era perfeita Hoje em dia Já foi tomada pelo jogo Já jogou uma caralhada de jogo aí Já até tem o PS4 agora também Jogou os Assassin's Creed Tudo Jogou o DLC of Us É mas também não ia dar Porque ela não é Mora muito longe Sim É que na época A gente não morava junto Quando a gente tava Pensando em fazer isso com ela Fazer isso com ela Tipo fazer ela sofrer isso Infligir isso a ela É mas perguntaram se o Stealth no Secro É vital pra se dar bem O jogo ele é balanceado É muito interessante isso É O level design do jogo De uma maneira ampla Ele é linear Você quer chegar do ponto A ao ponto B Como sempre Como sempre né Nesse tipo de jogo Só que Diferente do Dark Souls 1 Que Era meio que um emaranhado De caminhos Ligando várias áreas Aqui é mais próximo Do Dark Souls 3 Que é meio que um caminho Mais linear Só que você tem Múltiplas possibilidades De como chegar no final Uns dois Três caminhos diferentes E é engraçado Que sempre tem um caminho Que é tipo A estradinha de chão É o que seria Se esse jogo fosse Dark Souls Tipo É uma estradinha ali Você vai reto E tem muito inimigo Nesse caminho Só que aí você lembra Esse jogo não é Dark Souls Esse jogo é Sekiro Aí você começa a usar o gancho Você começa a usar o pulo duplo Essas coisas Aí você acha Os outros caminhos opcionais Aí você pode ir por trás do inimigo Dar backstab em todo mundo E coisas do tipo Então o jogo Você pode jogar Do dia que você quiser Mas se você for peitar Todos os inimigos de frente Vai ser bem difícil Acho que o ideal É você equilibrar um pouco Dos dois Assistiram algum documentário Bom recentemente Eu assisti Não Na verdade não é bom Mas eu assisti um Do documentário Sobre o cara Que Ele decorava Todos os preços Do The Price is Right Aí Ele 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 vai no The Price is Right Aí ele Ele tenta ganhar Porque ninguém nunca tinha ganhado Ninguém nunca tinha ganhado O porquê assim Porque no produto final Que eles põem Para você Você tem que Para você ganhar Fazer a rodada perfeita Você tem que acertar o preço No dígito ali Para você ser o fodão E obviamente Ninguém nunca tinha feito isso E aí Ele foi umas 40 vezes No programa Mas chamavam ele de novo Por quê? Porque ele era Não, não É porque O The Price is Right É assim Você vai Você paga para ir Para você ir na plateia Caralho você paga É E aí Você pode se inscrever Para ser escolhido Porque as pessoas São escolhidas na plateia Meio que Não é mesmo Mas eles fazem uma entrevistinha Com você antes Para ver Tipo Você sabe falar Você é uma pessoa Que vai Trazer entretenimento Para as outras E tal E aí ele ia E aí ele tentou Várias vezes Acho que tipo Ele foi umas 20 vezes Até ser chamado Aí da vez que ele foi chamado Ele errou algumas coisas Assim Que tinha Por exemplo Eles Eles são meio sacanas Assim Que eles Eles percebem Que você Sabe As paradas É Tá sabendo muito bem Você vai colocar Umas paradas mega difíceis Assim E aí tem uma coisa Que ele não estava Muito bem preparado Da vez que ele foi É que é Carro né Quando tem o modelo De um carro Ele sabe o preço Do modelo do carro Mas tem um monte De adicional Que pode ter Com ar-condicionado Sem ar-condicionado Com um tapete Mais top Sem um tapete E aí ele foi pego Nessa parada Ele não conseguiu ganhar Mas aí Anos depois Décadas depois Quando tinha até mudado O apresentador já Ele voltou Na plateia E ele E tem uma parada Também que é A plateia Ela pode dar Palpite né Quando a pessoa Está escolhendo A plateia Diz 500 dólares E aí ele começou A dar palpite Para o cara O cara começou A perceber Que ele sabia Que ele sabia Que ele estava Acertando as paradas E começou a receber Os palpites dele E aí esse cara Conseguiu vencer Foi a primeira vez Que ele venceu E aí depois disso Até mudou Como é que o programa É feito Para não impedir Pessoas que decorem Os preços Porque o que ele fazia Era isso Ele Tinha uma planilha No Excel Que ele anotava O preço De todos os produtos Que já apareceram Porque eles repetiam Muitos produtos E ele memorizava O preço de todos E aí ele Dando esse palpite Ele fez o cara Lá ganhar Então ele Não ganhou Mas ajudou Um cara a ganhar Ajudou o cara a ganhar E esse cara Saiu nos jornais Entrevistas e tal E o cara Ele Contou uma história Fake Que ele que sabia Não Eu que Eu que Tirei da minha cabeça Não dei o meu vídeo Para ninguém Não e tal Mas aí o documentário Para mostrar Que na verdade Esse cara está mentindo Que foi o cara Ele estava lá na plateia Dá para você ver No vídeo Ele dando Os palpites E o cara O virando Para ouvir Os palpites Dele E tal E é assim Não é um comentário Muito bom não É curioso É interessante Mas depois Do comentário Que eu vi Acho que o último Que eu vi Foi o Fire Festival Mas acho que Todo mundo já viu A sua altura Você viu o da Netflix É sim O do Hulo Eu não vi O que tem que baixar Para o nosso Hulo Acho que nem tem Hulo No Brasil Não sei Os dois Eles complementam É bem Interessante Mas tem um monte De documentário Interessante Nessa vida Eu quero ver Da escada Que o pessoal Fica falando Quero ver O do Tico Que eu não vi Até hoje Cara tem um monte Teve o que o André Falou dos gêmeos Lá também Ah sim O dos 3 gêmeos Caiu do caminhão Caiu do caminhão Estou falando Que o do Hulo É melhor Eu não sei não Enquanto produção Documentarial Da Netflix É mais bem produzida O do Hulo É interessante Que ele tem entrevista Com o cara O que foi o cabeça Do Fire Só que ele não fala nada Tipo assim Os caras pagaram 250 mil Para ter entrevista Com ele E ele não fala Porra nenhuma Nada E eles nem pressionam Assim sabe Acho que Eles tinham medo De tipo Ele sair no meio Talvez tivesse alguma cláusula No combinado Que eles fizeram Que ele se sentir Confortável Sei lá Ele pode sair Não sei Porque eles não pressionam Nada E É bizarro Porque Se eu tivesse fazendo Um documentário Sobre esse festival Que foi um desastre Que arruinou a vida De milhares de pessoas Principalmente os moradores Da ilha Eu não daria mais dinheiro Para esse filho da puta Sabe Foi uma coisa Que o pessoal criticou Tipo E especialmente Porque realmente Não dá nada Assim né É um ponto Interessante Para você vender Não O nosso documentário Tem entrevista com o cara E tal Mas porra Foda-se E também Tem aquela coisa E aí tipo Essa é a polêmica Do lado do Rulo Mas do lado do Netflix Tem a polêmica De que foi O documentário da Netflix É produzido pelo Pelo Fuck Jerry lá Que é a empresa De publicidade Que fez a parada Toda do documentário E é muito louco Porque enquanto Eu assistia o documentário Eu tava Gente como é que Vocês tem esses vídeos Todos Aí depois Que eu fui descobrir Falando da treta E tal Porque tem treta Junto com Caralho Do desenvolvimento Do documentário Nisso né Que a empresa Que trabalhou com o cara Na publicidade Do Fire Festival Pegou as filmagens Que eles tinham acesso E fez o documentário Em cima disso É O do Rulo As filmagens É bem mais Dos influencers Tipo Do lado do lugar E tal E é tipo No final do documentário E o Thalissa A gente tava Porque eu assisti Com a Thalissa né Ué Cadê o rapper lá O rapper não apareceu mais O que será que aconteceu com ele Porque eles não queriam Expor o cara Exato Eles ainda são parceiros É E eles É tipo O nome Fuck Jerry Aparece por tipo Três segundos No documentário inteiro É Eles nem se citam Que são eles Sim Fala Ah não Agência Fuck Jerry Sei lá o que E some né Os caras são muito espertinhos Cara Deles eles não falam Ah Pegou o baú Gente Quer pegar o baúzinho Aqui As magias são as mesmas Ah Tem São diferentes Tem Coisas Diferentes Que os três podem fazer Mas É que você tá fazendo as minas Com ele também É A mina tem os dois Tem muitos que são iguais Como assim Documentário da escada É um documentário De uma mulher Que ela Ela Caiu da escada E morreu Teoricamente ela caiu da escada E morreu Só que É meio misterioso né Porque É Né Tipo Foram investigar E viram que Do jeito que ela caiu Não devia ter tanto sangue E tem um monte de coisa Esquisita Sabe Do jeito que ela morreu E tal E aí É É um documentário Que ele é interessante Porque É um desses que Ficaram gravando As pessoas envolvidas Por tipo Doze anos Sei lá Mas ele é episódico Também É Esse tem Antiflix Acho que é A escadaria mesmo Uma coisinha Sushi Sushi Sei que o tamiz Fulão Dá cara no asfalto Quando tem muito inimigo Como lidar Com o inimigo De cada vez Tentando pegar No estelfinho É o que? Ele não dorme Alá E aí E aí Oh, farcê, se eu fosse o inimigo, para pensar que o seu seria um fim tão indelente. Viram Love, Death and Robots? Eu vi uns dois e achei bem ruim. Eu achei o primeiro episódio muito bonito e bem feito, mas a história eu achei meio... Todos que eu vi são bem bonitos. Fui três, na verdade. Não me diga! E o Salimano fez o melhor documentário que é... Mamilos, Death and Robots. É, que é o... É, eu não vi tudo, mas eu vi gente comentando isso, que eles apelam muito para a sexualidade... Ao longo dos episódios. Mas o bloco é curtinho. Sim, é bem curtinho. O primeiro é o mais longo. Ih, é o cocodrilo. Fique longe de mim! Eu não acredito. Tá com um trancho. É, o André não jogou secret ainda. E eu não terminei aquela parte... Do... Do Buda lá ainda, né? Do... Que ele volta no tempo e tal, sei lá o que que é filho. Não, não terminei. Eu joguei um pouquinho mais com o meu novo save. É... Mas eu não terminei. Eu voltei para o jogo normal. Porque eu estava com a sensação que não era para estar lá ainda. Porque o... Lá tem uma concentração muito maior de inimigos. Do que a área normal. Eu pensei... Eu acho que o jogo queria que eu viesse aqui um pouquinho depois. vai porcim yeah. 看ожj e aí eu fui embora. Fece me coward. Ah olha como é que é? R1 Porra Sabe que jogo tinha que ter feito Estranho hoje, André? Você jogando Vampire, Mascareiro e Bloodlines 1 Então, eu até procurei ontem Pra ver os mods, né Tem muitos mods, tem que jogar com mods Na verdade é um patch Só precisa de um Ah, eu mando pra você É bem fácil de achar Eu quero jogar É um jogo que não é tão longo assim É umas 20 horas E é ruim de jogar Mas eu gosto bastante Do climão do jogo E da história dele Mais dos personagens Que da história, na verdade, mas é gostoso Porra A boca O crocodilo mesmo não tem nada Ah, tava lá Só dando medo É... Qual o jogo que o Sushi tá falando? É Vampire, Mascareiro e Bloodlines Vampire, The Mascareiro e Bloodlines E já tá... Pra quem não sabe, anunciaram Ontem de noite A continuação 1, 2 Pra surpresa do universo inteiro Porque é um jogo que vendeu Tipo, 3 cópias Porque ele saiu no mesmo dia Do Half-Life 2 E do Metal Gear Solid 3 Bom, bom a data E ele era um jogo Totalmente quebrado Quando lançou E não teve patch de correção Porque o estúdio faliu Logo em seguida Aí teve... É um fã Que até hoje Faz patch correndo o jogo E não só isso Como ele Fez aquela parada Do... Que fizeram no mod Dark Souls agora Pegou coisas Deletadas do jogo E recolocou de volta Nós pudemos Colocar o que Tremia lá Se você quiser Sim, isso é perfeito Em vez de Ficou-se com jewels E o que Nós vamos colocar O que é realmente Especial para nós As reals O que é que é o pênis Para começar Caralho, porra Que merda Um monte de pedra Caralho O que é que é que é que é Que é que é triste Pelas crianças Agora Um pedaço de bosta Um pedaço de pau Caralho O que é que é que Que tirou essa porra 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 Você é certeza que você quer Partir com algo Que é especial? Sim Eu não preciso Se eu tenho Terra e Aqua As nossas melhores Memórias ainda estão Em seguida Ok, então Na próxima vez que você visitar Nós vamos ter uma Muita maior Estou esperando Certo Certo para todos Especiales E muito mais Ok É um negócio Oh, espere Tink Eu tenho certeza Que isso pertence A um amigo de mim Você acha que talvez Eu poderia se manter Agora Tink Obrigado Eu realmente não me lembro O que é que é essa porra Ué Morreu Aparentemente É a solução Dos problemas dele Alguém lembra O que é que é essa porra Aí, gente Não se preocupe, homens Não importa O que é que essa luz O que vai levar Então Ele sempre vai ter amigos Esperando para o encontrá-lo Um negócio Do Mickey Não lembro Corjei um link De pênis Como o Peter Pan O que é que esse Petal Ah, a parada Que o Mickey Usa para viajar Por que que estava aqui Ah, do bolso dele Agora a gente vai ter Um momento Eita Oh O rei deve estar muito longe De hoje Não sei se eu sou saudade dele Não sei se eu sou saudade dele Não sei se eu sou saudade dele O que é que o King borrowed King? Oh, você deve estar falando sobre Mickey Eu o vi O que? 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 A primeira consistência, as pessoas tinham feito perguntas e eu esqueci agora. Mas na hora que eu falei do sonho, que eu falei que tinha muito bicho, o rapaz falou que tava tendo lá, que tava tendo dificuldade, que tem muito bicho. Foi isso que eu fiz, eu ia sempre na maciota, enfrentava os... tipo, você corre muito naquele jogo. Você pode virar as costas e correr, e como o jogo tem elemento stealth, as vezes o inimigo esquece de você. Você vai andar aos pouquinhos assim. Vai ficar com dificuldade. Mega Magic Recipe! Gen said sir, we just got a clue as to where the king might be. Ah, Ventus. Pericus has told me much about you. Se eu não me engano, você foi pedido voltar para casa. Bem, senhor, eu... Não importa. O que? 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 Boa noite Tenggu. Boa noite Tenggu. Boa noite Tenggu. Como assim? Um Tenggu não tá jogando seca aqui yo? E o Mickey está no cemitério das Keyblades, você viu que estavam fazendo isso na Coreia do Sul? Colocando câmera em hotel pra ir streamando? Eita, filmando o Mickey no hotel? Não se sabe se era coisa do hotel ou se era alguém que ia no hotel e escondia as câmeras, mas o negócio é, vários hotéis na Coreia do Sul tinham câmeras escondidas em vários pontos dos quartos pra ficar streamando e pessoas assistindo pessoas fazendo coisas da vida. Bom. Putz, o Tengu acho que não recebeu o jogo então. Eu vou encontrar ele. Eu reconheço o lugar que nós vimos. E você, Donald? Bem-vindo, Tengu. Não, eu lhe lhe. O Mickey me salvou uma vez. E eu não posso arriscar colocar seus amigos em perigo. Oh. Não se preocupe. Eu sinto que eu lhe lhe voltarei. Muito bem, Ventress. Nós o deixaremos para você. Assim, o Donald e o Pateto poderiam ter vindo comigo. Né? Assim. A Friend in Need for Speed. Porra, imagina se esse for o título do Próximo. Esse ano vai ter, né? O Próximo Kingdom Hearts ou o Próximo Need for Speed? É o que importa. Agora é o final, então? Ah. Ok. Assim. Ponho. Mickey! Essa é a versão de PS4, que meio que é mesmo do PS3, né? Sim. Imagino. Tem algo no uso na Heart que me irrita. Master. Xehanort. Eu preciso saber a timeline desses eventos aí. Ah, sim. Então você está começando a perceber... ... o que você perdeu. Oh, mas não por bom. Você teve que perder para encontrar. Agora tudo pode ser seu novamente, se você apenas chegar e levar. Apenas. Reclaim a parte que te deixou. Clique com ele. Pura luz contra a pura escuridão. Para forçar o chão ultimo. O chão de poderoso. O chão de poderoso. O chão de poderoso. O chão de poderoso. Não é simultânea a história dos três, então? O chão de poderoso. Mais ou menos. Não são os chão de poderoso que você morreu, Harry. Apenas. Cone... Apenas. Mais ou menos. Apenas dizem Chai. Mas o significado é o mesmo. Death. A letra que espere uma... Ending... ... ... E eu tenho o poder de fazer isso. Certo. Eraqus também conhece. Ele sabe exatamente o que você é. O mestre? Você nunca pensou... Por que nunca lhe dava permissão de deixar seu lado. Para crescer mais forte. Eraqus com você. Se você pudesse aprender a verdade, percebe o que você é. Ele nunca confia em você. Por que ele não deixaria você dentro da sua visão em todos os momentos? Sim. Ele nunca me deixou ver outros mundos. Não importa o quanto eu pedi. Tá caindo o papinho do Zéa Norte também? Aí eu vou chegar e o Terra vai estar matando o mestre Mark Hamill. Não. Você sabe quem é o último chefe da coisa? Não sei. Por que eu estou? O que é que você está fazendo do Zéa Norte? A quantos inimigos está guardando o mestre Mark Hamill? Não sei. Eu 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 não sei. Agora você tem que ir na cidadezinha lá, na torre. Combate level 1, então é pra ser fácil. Sim. E se eu sei que não. Você precisa ficar aqui, onde você pode aprender. Na sua prisão? O que? Essa é a sua excusa? Por manter-me em prisão aqui, não é? O que você fez? Você deveria ser alguma arma. Alguma tipo de Keyblade. Eu sabia. Xehanort. Ele era um homem. Espere, Xehanort. Tem uma razão que os precepsos nos abram da tal conhecimento. Por que você procurou a Keyblade? Você poderia desistir todos os mundos na escuridão? Desistirá-los a nada? Mas a escuridão foi uma vez que a escuridão o mundo. Na legenda. Nós sabemos pouco sobre a Keyblade. Só que era apenas o começo. Em meio daquela crise, uma precepsos na vida foi encontrada. É uma história curiosa. E uma coisa que vale explorar. Eles dizem que o arruin traz a criação. Então, então, o que vai trazer outra Keyblade? Quando a escuridão se derrubar, nós vamos nos encontrarmos dos precepsos na luz que a legenda fala. Eu tenho essas respostas. Um... ... ... A CIDADE NEEDS TO BE FORGED AND WITH IT THE DOOR TO THE KEYBLADE WAR UNLOCKED FOOL YOU WOULD RISK AN APOCALYPSE OUT OF SHEER CURIOSITY I WILL NEVER ALLOW ITS END NOT WHILE I LIVE BUT ONCE AGAIN YOU HAVE IT ALL WRONG ERADANCE THE DARKNESS IS A BEGINNING YOU SEE NOT AN END At first every one of us emerges from darkness into a world of light Do we not? Poetic excuses If words won't dissuade you The one thing will What? Hmm? Ah Boa noite pessoas That power Has the darkness taken you, Xehanort? Not your concern No 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 I had the chance to stop them and couldn't do it No 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 Master What are you? The keyblade has no place in this or any world No 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 I No 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 Me desculpe, mas você não precisa existir mais! Então! O que? Master, se você tiver medo de terror, eu te comando. Desculpe! Não! Você não vai comer seu mestre? Eu não! Por que todas as minhas tentativas de chegar a você falam? Se você não tem o seu coração para obedecer, então você vai ter que compartilhar a fute de Fentis! Enfim! Terra! Ele está certo! Terra! Agora o tempo tem que perder 20 vezes e depois ganhar. Você pode ser meu mestre, mas eu não vou deixar você matar meu amigo! Como a escuridão te levou, Terra? Espera, Terra! Como é que ele tem o poder de fazer o portal? É, rapaz! A gente foi parar, gente! Tá ruim mesmo! Ah, é agora que o Sora vai pegar a Kid Blade, sei lá o que vai acontecer! Alguma coisa vai acontecer! Bom, o Sora vai pegar a Kid Blade, eu queria dizer literalmente isso, tá gente? Espera, Terra! Neverland imundo já passou! A gente vai para onde está? Agora... Não vai para onde está? Eu estou com você! Right here and now Become the Keyblade No I won't do it He told me The only way the Keyblade can be forged Is if you and me fight Well guess what I'm not fighting You used to be too broken to talk back This is like a music Do Roxas But not exactly Please don't do this master I'm not strong enough No It's because you're trying to hold it in Let the dark impulses Waken in the pit of your heart Release them here and now Sharpen your fear into rage You must If you do not let the storm within you run its force It will wipe you from the face of the world Make no mistake Do it Embrace the darkness Produced by your master The Keyblade He used to do Keyblade ladinho assim He used to do 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 É uma série sem máscara? Você não sabe o que tem debaixo da máscara? Assim, imagino que seja um Sora Como que ele escolheu esse nome? Só falou a palavra Ah, você vai se chamar Abacate É Gota de Sulamura Quem? Quem disse? Peraí, a condição não era eles dois lutarem, agora tem que lutar, mas tem que ser num lugar específico Espera! Terra... Aqua... Eu sinto que eu vou deixar um fim nisso Não, a história do Union Cross ainda não Quero eventualmente chego nele Ou não Eu acho que eu não posso desistir agora não, né gente? Agora eu tô aqui Já falta, sei lá, um jogo pra você jogar Não, pra jogar, só depois desse é um e outro é isso Tem aquele outro também Não é um jogo, mas é tipo isso mesmo Ah, 0.28 É duas, três horas de negócio Três desses de pouco, vai jogar? É, aí é o próximo depois desse É, então olha só O seguinte que aconteceu É... O menino Ventus Ele Tinha que lutar Pra criar A Keyblade Ele tinha que ter um equilíbrio Perfeito de luz e trevas dentro de si Só que ele não queria Fortalecer as suas trevas Porque ele, né Era uma criança pura Aí o Zé Arnaut falou Então, tá bom Vou tirar a treva de você Aí ele foi treinando as trevas Enquanto o vento treinava a luz Para os dois ficarem fortes suficientes Aí se os dois se lutarem agora Eles vão criar a Keyblade Que... É... Obviamente quando eu falo Keyblade Eu não estou falando de... Enfim, você sabe É... É... E aí ele tem que... Quem que... Quem que... Quem que criou essa regra? Quem que... Se eu te perguntar não pode fazer Não pode É... Perguntar se estou tendo dificuldade com o Seca Ele é bem difícil, sim Cada vez mais até Mas perguntaram se eu acho ele o Souls mais difícil É difícil dizer porque... É meio que como se fosse um outro gênero É como se eu tivesse jogado Demon's Souls de novo Que é o meu primeiro da série Você vai sofrer, bater cabeça até acostumar com o ritmo Então é difícil comparar um a um Mas é bem difícil o jogo Mano... Como é que... É foda assim... Porque só... O... Olha só... Se a luz de Ventus se clachar com a escuridão de Vanitas A escuridão que ele tinha perdido É... A Keyblade será forjada Essa antiga letra no seu nome é um símbolo de morte e de fins O mestre Heracles temia isso E por isso ele... É... É... Né... Manteve... Impediu Ventus de sair de casa Ventus... É... Aceitou essa explicação É... É... Então... Um ótimo motivo para impedir que o garoto saísse de casa Você pode até discordar e falar assim Poxa, você podia ter me contado Mas você não vai lá e vai querer matar a pessoa que... 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 Estava impedindo o fim do mundo Acho... Paia As pessoas vão me desmerdeira em Keynote Podia conversar mais Foi no chat Alguém falou ali ó Essas pessoas não... Ouvi em linha quente Que a gente trouxe uma solução que a gente der pra conversar Exatamente É... Vou botar aqui... Mas isso de conversar... A... A luta do Terra com o Eracus é muito isso... Da raiva É... Se ele tivesse parado por 3 segundos pra conversar Ó... Então... É aqui... Blade War... Mas peraí... Tá bom... Acho justo... Olha só... Depois de ter prestado mais atenção aqui agora... Eu acho que o Eracus tinha que ter matado mesmo... Se ele matasse o menino... O menino ia brigar com o outro menino... Exato... Exato... A espada mais feia do universo... Nossa, muito feia... É... Espero que ela apareça aqui nesse jogo... O Evangelho sai dia 21 de Junho... Então... Talvez em Julho e Agosto a gente tenha um podcast lá... Olha aí... Olha aí... Olha lá... Cora... É, não... Isso... M.. Então vai se sentir、 Dé世... E aí... Eu já sei mais que isso, Jogo. Perguntar se Evangelion é bom. É muito bom. Ele é um produto de seu tempo. É importante dizer isso. Aliás. Hoje em dia, muita coisa que tá lá, você vai falar, por que as pessoas gostavam disso? Porque muita coisa que ele fazia lá, não se fazia em aninhos na época. Mas é muito bom. Então, se você não viu ainda e for ver agora, talvez você vai achar ruim. Porque você é uma pessoa de mau caráter. Tá ruim. Olha o Mickey. Olha o Mickey. Eu queria saber... A primeira Keyblade War, ela foi travada por as pessoas que estavam tentando criar a Keyblade. É muito ruim nisso, né? Você quer falar Keyblade com a letra grega. Só que ninguém sabe se você tá falando Keyblade ou Keyblade. Só no jogo que magicamente eles sabem. Isso que deu a guerra. Então, esse é um bom motivo para a guerra. O Tengu foi chamado de mau caráter. O Tengu, tem que rever esse conceito aí do epigênio. Mas o Tengu, acho que ele nunca assistiu. Já? Assistiu? Quer dizer, imagino que sim. Não, não. Se eu não me engano, ele é o não vi, não gostei. Ah, é? Eu acho. Eu lembro de ter visto a história que o Tengu assistiu alguns episódios e desistiu. O que vem isso aí? Eu posso estar confundindo as pessoas, mas eu acho que eu já vi isso do Tengu. Já assistiu. Assistiu, ok. Então, tô falando mal com propriedade. É, não. Acho justo, acho justo. Tá certo. Agora, uma coisa ruim de Evangelion é o terceiro filme. Puta merda. Podia ser melhor. Eu acho que a coisa de Evangelion eu com menos gosto de todas as coisas de Evangelion. Mas, Sushi. Tem a maca na lua, Sushi. O sangue tá na lua. Gente. O sangue tá na lua, gente. E ó, que no filme do Evangelion, no The End of Evangelion, o Shinji se masturba vendo uma menina desmaiada. Acontece. É uma coisa terrível também. Mas, assim, ela é uma cena feita pra ser uma cena terrível. Eu sei. Então, ela é realmente muito terrível e funciona muito bem. Eu entendo isso. Mas ainda acho, tipo, por quê, sabe? Dá aquele sentimento. Não é que grindar ajuda? Não é? A evolução de todo jogo ruim é grindar. Lembra quando você tava morrendo nos turacão? Pelo menos não apareceu os bichos que estavam te matando. É, os... Jogam ventinho. 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 Eu precisava tomar mais água. Jogam ventinho. Tão muito fico na boca. Tá bom, né? Eu também preciso tomar mais água. Já faz uns dois dias que eu tô com dor de cabeça. Eu acho que é porque eu tô desidratado. Tô com dor de cabeça, assim, já fica todo desidratado. Tem que focar na sua salvação. Exato. Os dois primeiros filmes do Rebuild eu gosto Eu gosto bastante, assim, os dois primeiros filmes do Rebuild Olha, assim, eu preciso ver o 4 Eu não consigo emitir uma opinião sobre o Rebuild antes de ver o 4 Eu preciso saber o que eles vão fazer com isso Porque pode ser que seja a coisa mais legal de todos os tempos E se for o que eu acho que vai ser Cara, Evangelion é uma porra Eu nem lembro mais os detalhes para fazer alguma especulação Mas eu gosto muito do que eles fazem com a personalidade da Rei A Rei é um bom personagem dos filmes Assim, ela é um bom personagem no anime também Eu gosto do novo design do Evangelion 1 E ficou mais bonitinho Oh, eu queria ter que vocês feitas Daí deu, né? Surreve o Andrés jogando o melhor jogo de todos os tempos Ah, mas o que eu quero fazer, eu acho Grava já Não dá pra ver. Você sabia, André, que tem um cara chamado Briggs? Guilherme? Não, acho que é Briggs, não é? Ah, sim, sim, é o... É o Zagbar. É o Zagbar. É o Zagbar. Já apareceu o Lee, né, que é o Axel. Que é terrível também, a maneira que escreve Lee. E apareceu que vai virar o Sykes também, que é Issa. Como assim o André vai jogar Devil May Cry 2? Um dia ele vai. Ah, tem que jogar, né? Tudo bom, sim. O objetivo é, até o dia da minha morte, jogar todos os jogos esquisitos. Acho que eu não vou conseguir, não. Não. Mas... Se duvidar, você não termina nem os Kingdom Hearts. Assim, se eles continuarem lançando, cada um pra um console que eu não tenho. Tem algum jeito legal de ver Cowboy Bebop? Teve anunciado que alguma empresa comprou os direitos. Acho que é a Netflix mesmo. Não, a Netflix ali ia fazer um filme, né? É alguma coisa assim. É um filme ou uma série, não lembro mais. Mas, recentemente, alguma empresa comprou os direitos. Não lembro qual. Sushi, às vezes eu me pego pensando, Sushi. Se o Jack fez a gente desgostar de certos animes, que a gente não desgostaria de outro modo. Eu não. Eu sinto que eu tive uma experiência negativa com Cowboy Bebop. E eu fico curioso pra ver se eu reassistir ele... Tenho a pressão de ter que assistir e de ter que falar sobre. Eu gostaria mais. Porque eu gostava de Cowboy Bebop quando ele passava no locomotion, mas eu nunca tinha pagado pra assistir do início ao fim, né? E aí eu fui esse tipo de hack e achei bem qualquer coisa. Eu acho que essa opinião não vai mudar, não. Porque ele de fato não é um anime muito ambicioso. Tipo, a maioria dos episódios são episódios avulsos, que é meio que uma jornadinha e tal... E acho que se não te pegou de primeiro, acho que ele realmente não pega agora, né? Acho que foi essa estrutura que meio que me... Eu queria que ele tivesse mais de uma história... Não, os episódios que tem da história principal do Spike eu acho ótimos. É, então são os melhores episódios. Mas eu me divirto com os episódios avulsos também. Ele tem um bom episódio que é o episódio da geladeira. É ótimo. É ótimo. O primeiro episódio é ótimo. Mas o episódio da geladeira é clássico. Jogamos secro ontem fazendo streaming. Só não estamos fazendo hoje porque a gente quer focar em jogar sozinho antes de fazer streaming. Mas... Em breve a gente faz. Em breve, joga o Billy Férias 2.0. Amor, perguntaram se você terminou seu algodão doce gigante. Eu comprei e dividi com as minhas duas irmãs. Era muita coisa. Não sei se o André viu isso. Eu vi a foto. É o tamanho de um guarda-chuva algodão doce. Assim, a moça caprichou porque eu sabia que era grande, né? Porque tinha o exposto pra você ver. Só que ela fez maior. Ela não parava. Tipo, tem um monte de açúcar aqui, gente. Eu preciso gastar isso. Ninguém compra essa porra. Porque ela tava muito mal-humorada. Achei até estranho. Porque tipo, a loja é mal bonitinha, né? Um carrinho todo decoradinho. E vem muita criança. As crianças, tipo, brilham os olhos. Tão feliz. Eu ficaria mal-humorado. Era o final do dia. Nossa, a mulher tava muito puta. Nossa, imagina. Aí eu tava fazendo stories, tava fazendo algodão. Acho que ela ficou mais puta ainda. Mas tava gostoso. Eu comprei no Shopping Aldorado. Acho que o segundo andar. O nome do Marluxia é Laurian. Ok. É ok. Acho melhor que... Lee com E-A. Ah, eu acho ok, Lee. Ah, eu não... Não é assim que fala aquilo, cara. Não, não é, ué. Não sei. Tipo, não seria normalmente um nome de homem, mas quem... Mulheres que se chamam Lee, né? Escrevem Lee e falam Lee. Mas não daquele Lee. Sim, daquele Lee. Eu nunca vi na minha vida inteira. Vi... Eu vi Lee, tipo, a... Aquela escritora, esqueci o nome dela. Que nome é Lee? Não, porque... Escreve L-E-I-G-H. E fala Lee, porque o GH não fala. Então, tipo, é estranho, mas eu já vi várias vezes e tal. O Lee com E-A, eu nunca vi. Nunca vi. É assim que eu já vi. Agora eu não tô conseguindo... Tem um cliente que foi hoje no estúdio que se chama Lee. Mas é só Lee. É Lee? É... Ah, L-E-E. É chinês. Pô, para de fugir! É porque tem... Tem Lee... Eu acho que o nome americano Lee, que não é L-E-E, né? Que é o chinês e tal. Acho que é só L-E-I mesmo, não lembro. Mas eu já vi, né? Outras variações que dá a mesma pronúncia. Mas com E-A eu nunca tinha visto. É, eu tentando pensar em alguém famoso. Mas eu já vi. Mas eu fiquei muito surpreso no dia que eu descobri que essa Lee que eu tava falando... Eu esqueci o sobrenome dela. Lee Alexander. Lee Alexander, obrigado. Quando eu descobri que ela era casada com um cara de um canal de board game que eu acompanho. Um mundo pequeno. Ela apareceu num vídeo do canal, tipo um review de algum board game, alguma coisa. Eu... Ela tá fazendo aí? Não sei, são os caras ingleses. Não, não, não é esses caras não. Aí depois eu fui ver ela casada com um dos caras. São dois caras no canal, ela casada com um deles. Fiquei bem surpreso. Pra ele pôrды, eu não sei onde eles são tão rápido. Já. Tá mas tá. Here and up. É 4 Rins. Fiquei bem surfu RDr. Fiquei bem surfu. Vou dizer também PG bedtime. Não sei porque vocês viram meu tí, mas quando eu peguei. Chegou a caixa, né E tocou o interfone Só que eu não consegui atender a tempo Só que não tocou mais do que você é Sei lá o que é Porque a panela, o site avisou ontem Que foi enviado, então eu achei que não ia chegar hoje Eu falei, ah, se for importante Vamos tocar de novo Aí passou, sei lá, uns 30 minutos, tocou o interfone de novo Atendi, o cara falou, ó, tem uma caixa grandona Aqui no nome do Eduardo Cara, é só panela, não, é uma caixa grande É uma caixa grande Eu peguei a caixa, caralho, é uma caixa com caixa dentro E é uma caixa com outra caixa dentro Sem proteção dentro, sabe Tinha uma caixa balançando dentro da outra caixa Eu não entendi o que que eles fizeram isso Mas eu, beleza Vim com todo o maior cuidado do mundo Porque tava sem muita proteção Dava a impressão que o fundo ia sair Porque é muito pesada a panela Mas eu tava pensando, não deve ser tão pequena assim a caixa Quando eu abri a caixa de fora E vi a caixa da panela lá dentro, falei, fudeu Mandaram a panela errada A caixa era muito pequenininha Parece uma caixa de sapato Quando eu olhei assim, falei, caralho, a panela não é tão pequena Não sei se não, gente Aí eu tirei a panela da caixa, coloquei na pia, o caralho Será que deu certo? Aí eu peguei a nossa maior panela E coloquei do lado E parece uma xícara do lado Eu não tinha noção o quão pequena eram as nossas panelas Acontei pros meus pais Da faca e da panela E eles olharam cara de aprovação Felizmente é a gente que vai usar as duas coisas Primeiro a gente tem que tirar e colocar a panela de volta e ver se não parar, se não parar eu também não entendo Eu acho que a vida rosca aqui é ruim Magia aumentada Vou pôr uns level aqui, gente Tem mais um ali, eu sinto que eu preciso ir em todos os... Pois, apesar de que eu não preciso Mas esse é o último Será que os fãs de Kingdom Hearts reclamam que em Resident Evil 2 não faz sentido porque você pega o mesmo item com os dois personagens? Quero ver eles explicarem porque você entra no mesmo furacão com os dois personagens Não, o mesmo furacão, eu só desinvio E a cor do furacão é diferente também Eu não sei dizer isso sobre isso não Eu acho que tem uma dúvida Eu tava esperando ele Não dá dúvida Eu consigo... Um cara perguntou se você consegue dar parry em inimigos grandes tipo aquele general Você consegue dar parry em todos os ataques que não tem kanji Até em, sei lá, o galo deu uma patada em você, o cachorro tentou te morder Qualquer ataque que não tenha um kanji vermelho, você consegue dar parry com o tempo certo Os ataques de investida você consegue dar... você não consegue defender, mas você consegue dar parry E os ataques... os kanji de investida, tem dois kanjis, o de investida e o de horizontal Os kanjis de ataque horizontal você não consegue nem dar parry, você tem que pular E quando aparece o kanji em cima de você, em vez de em cima do inimigo, quer dizer que ele vai te agarrar E isso também não tem como se defender de maneira nenhuma, você tem que sair de perto dele Quem fez isso? Controles de chocolate aparentemente? Uma caixinha de fortnite Super Mario Que ótimo Com os botõezinhos de M&M E formatos de playstation Gostei quando a lógica é um botão de play É youtube né E é o controle de PS3 ou 2 Acho que eu tava indo pro lugar errado Mas é, quem tava me perguntando isso de dar parry e tal Faz o tutorial com o maluco imortal lá no templo Ele te ensina bastante coisa Tudo isso que eu te falei só sei porque ele que ensina Ele tomou Mas você não precisava matar todos os bichos né André? Não Assim, é porque eu tenho que upar né A Thalissa Eu me odeio Todas as vezes do jogo que ela tinha que ir pro Memento Ela não ia pra onde ela tinha que ir pro transporte Ela começava no primeiro andar Eita E descia tudo Todas as vezes Ela tá no final do jogo E tirando a última visita Antes do final Que ela tá num dos momentos finais lá Ela fez isso Só na última vez Ela não fez Que terror Mas ainda assim tem uns 60 andares Meu Deus Aí a Futaba tá com uma habilidade cagada De recuperar os bauzinhos Eu já peguei tudo Aí do nada recupera tudo Tem que voltar o andar inteiro e pegar tudo Detalhe Ela não evita os inimigos Ela enfrentava todos De todos os andares Meu Deus Ela já tá com 125 horas Não terminou ainda Socorro Tá 2 anos chegando o jogo já Fiquei 3 dias Sim a mãe vai ter coisinha de persona A Thalissa ela tava reclamando que levou 6 horas pra fazer o Memento Por que será? Agora vai sair na Switch Vem começar de novo Vem começar de novo Eu gosto da aqua Do design dela Mas só isso também Eu não conheço ela Em termos de design eu acho que os 3 são os melhores assim de personagens da série toda Eu me disse que o Master foi derrubado Me disseram que você fez merda Sim Isso Isso é certo Eu estava louco e ajudava a fazer o Zéhanort O Master O Master Ele tentou machucar Ben Eu só lutava porque eu queria proteger ele Mas eu me decepcionou Zéhanort sete tudo Tudo para que ele se despertou A escura dentro de mim Você foi certo aqua E assim foi o Master E assim foi o Master Eu precisava ter assistido Eu precisava ter assistido Mas não mais O que mais é a escuridão? O que é a escuridão? Eu estou mal de rosas Ao se divertido O que foi a escuridão Ao teuθos A escuridão Não me atrapa Ele vai no dia O que é as escuridão Desculpe O que é a escuridão? Como isso atrapa o nosso Mestre nos lembr 55? Terra? Qual a escuridão O Xehanort quer que eu e o Benitez lutem, fazer algum tipo de guerra. O Master disse que não podemos deixar isso acontecer, e ele tentou destruir... Eles entenderam o que é Keyblade! O que é Keyblade? Mas, isso me assusta à morte, mesmo com a ideia dela. Relaxa, cara. Estamos aqui, e vamos cuidar de você. Eu talvez tenha que encontrar o Benitez, depois de tudo. O que eu faço, Vison? Eu quero que... Os três de nós nunca podem ser separados, certo? Exceto durante esse jogo inteiro. Estende fogo. A letra aqui é tipo um X. Estou perguntando para você... Como amigo... Apenas... Coloca um fim em mim. Apenas... Esses caixões sem vida por sempre... Descuito de poder... Enfimados com os corpos de seus mestres. Nesse sucesso... ...De esta terra, Keyblades do Light e do黒idade foram seguramente em combate. Como uma guerra de Keyblade, a guerra era... A guerra de Keyblade. Tem que pedir algo especifico Não, é o Ventus Assim, né Quem colocou as espadas em formato de X no chão? Eu tava pensando nisso E assim, em uns quadrantes bem definidos, né Pra dar espaço pra passar Não foi morrendo e caindo, alguém foi colocando Não, exato, elas foram E convenientemente é uma encruzilhada que também é um X Eu gosto das armaduras As armaduras são legais Eu acho que em termos de design é a coisa que eu mais gosto da série inteira Principalmente a do Terra A do Terra eu acho mais bonitinho Eu gosto da do Ventus A do Ventus tem dentinho de moide assim É que do Terra me lembrou anubis Aquela larejinha Com chacal assim Acho que todos tem dentinho de moide É uma coisa meio tokusatsu Não, é só armadura total, né Dá até, né, tipo, ativar paradinho no mundo Sim, sim Por isso que a Zena Horde é corcunda Ficou o tempo todo arrumando as espadas Vai cair um menino congelado em cima de você aí Tome cuidado Tome temência Lembro quando o CG disso era a coisa mais incrível Na verdade não Porque eu não assisti ele na época Eu nem era fã de Kingdom Hearts Eu ficava, caralho, o jogo vai ser foda Mas é assim que o de Kingdom Hearts te pega Mas você sabe como é que faz pra ele liberar esse vídeo? No Kingdom Hearts? No 2? Eu soube, eu dei uma olhada Tem que fazer todo o compendium do jogo O catálogo de monstros e áreas e tudo Depende da dificuldade Acho que em dificuldades mais altas No 3 é mais fácil de liberar Acho que na última dificuldade só zerando você libera Então quanto mais fácil mais difícil? É No 3 é diferente A maneira Porque tipo, você tem que coletar coisas Mas quanto mais alta a dificuldade mais coisas você tem que coletar Ah Olha o Bregey De fato é o Bregey Aparelhinha pontuda Quem é você? Você acha que você também tem algum grande papel para jogar Como se Você está aqui só para que quando eu conseguir Eu vou falar Terra vai sucumbir A gente tem uma pistola A gente tem uma pistola horrível A gente tem uma pistola horrível Eu acho que pelo menos eu não sinto mais Você tenta nos levar com seus game de mente Não vai funcionar Não vai funcionar Ah 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 A Luta aí tem que encontrar com a Aqua Ah 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 Nossa, essa luta ai tem que encontrar com aqua Ele corre e ela não corre mais? E morreu E ai Ele tá dando uma de flash vibrando o corpo pra descongelar? Tem um olhinho naquilo ai Dois olhinhos Vai tirar essa armadura Oh, não tirou E tem olho A do recuo é que tinha tipo as linhas de morcego Não lembro se tinha um Os chefes finais do terra também voavam na ski blade assim? Não voava Eu tenho a impressão que ele já era disso antes em luta Parece que eles Eu já enfrentei esse filho da puta antes Ele era doente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, mas eu falei nem iframe, André? É, ideia de podcast. Termos e coisas de jogos que a gente assume que todo mundo sabe, mas só quem joga muito sabe. É, pulo. Não, tipo I-Friend. Ah não, pra com isso? Deixa eu te bater aí, que saco. O Rafa não tinha um programa com essa premissa? Mais ou menos. Era pra coisas mais elaboradas do que só isso. Mas... A ideia era... Não tem um problema, né? Isso é o Uva. Então, eu também tava pensando nisso. Tipo, o Uva não combina com o seu problema, acho. Porra, mira no filho da puta. Tem um inimigo na tela, caralho. Tem um inimigo na tela, caralho. Oh! Essa porra! Não, 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 não. Oh, no, no. Okay. Okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oita. Deserou a vida aí, ele fez isso? Ah, acho que cheguei perto de zero, pelo menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E dá para quê, né? Eu vou só evitar para o intanto. Gira, gira, gira. Eu posso me curar ou não? Toquei não Ai droga, eu vou zarrar O que eu tinha que fazer? Não faz sentido nenhum isso Ah não? Ah não, óbvio que ia começar Se alguém puder me dizer o que eu tenho que fazer Eu agradeço, porque eu não estou a fim de descobrir não É só aguentar, sobreviver durante um tempo É, tem que spawnar aqueles ataques nele Só que eles não tem mais item de cura Tá, mas já de cura Vamos lá Não 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 Eu gosto de usar lá Tem chatlock Seja agora com seus benefícios! Seja agora! Por que? Eu já vi Gente Como pode Em todos os momentos que eles poderiam ter tomado a decisão Eles tomaram a pior decisão possível Agora só a água Hoje ainda Sei que a Thalys aguenta Ele me faz Agora vai ser só ele Quero ver eles justificarem Agora ele já encontra com o Sora Mas você sabe porque O Vanitas tem a cara com o Sora? Não Com os quatro itenzinhos As estrelinhas, os amiguinhos Que eles compartilham lá Por que que são quatro? Na verdade tem cinco ali, eu não sei por que Mas tem, não é isso, né? Que eles trocam os colarzinhos Alguma coisa é Finder, não é? Alguma coisa sim É Finder? É Finder? Alguma coisa sim Acho que sim A música da Thalys no YouTube Vai voando igual um besouro, né? Isso aí é a abertura do Kingdom Hearts 2 E do 1 Nascendo e dormindo O que que o Mickey levou ele pra dentro do coração do Sora? E como ele fez isso? É porque assim A primeira cena de todas Do jogo É o... Desse jogo Desse jogo Eles passam no passado, no caso Que é o Ventus Acordando no coração De alguém dele, provavelmente Porque tá quebrado, né? Ele foi dividido em dois Então o coração dele tá quebrado assim em dois E aí ele tá na Destiny Islands Que o Zeranotti colocou ele lá Mas não sei Eu não sei se ele conheceu o Sora nessa época Ele tava na Destiny Islands Sem memória Porque, ó Eventualmente O Ventus sem memória Ele volta pro lugar lá do Eracus E ele chega lá sem memória E ele conhece o Terra e a Aqua Então talvez ele tenha conhecido o Sora Na época que ele ficou sem memória Em Destiny Islands E aí eles forjaram Uma amizade E por isso ele foi pro coração do Sora Eu não sei O que é bizarro? Porque o jogo final é isso Não tem mais coisa depois disso Sobre o Ventus Ah Como é que as pessoas sabem Que ele tava dentro do coração do Sora? Ó, foi no nascimento do Sora Que dividiu o coração Com ele É, então Eu não vou saber todos os detalhes Mas é mais ou menos isso O Vanitas tem a cara do Sora Porque quando o Xenahort Tava dividindo os dois O espírito, o coração Alguma coisa assim do Sora Passou no lugar E ficou com a cara dele É uma parada dessa Eu não entendi Eu não entendo Eu não entendo Tá ótimo O Sora tava dormindo Olha lá Isso sushi Tá vendo? Caralho É uma parada muito louca Não faz sentido Você poderia ter inventado isso Mas não Isso é isso, gente Aí, né O Roxa tem a cara Do Ventus Porque o Ventus Tava dentro do coração do Sora E quando o Sora Abriu o coração pra dividir Na verdade Pegou o pedaço É uma Ah, cara Cara, vai tomando com o cara Que inferno, velho É, então O problema é que eu não lembro direito O que acontece na cutscene O coração que entrou Ah, tá O coração que entrou Ah, tá Ah, foi isso mesmo, então Ok, beleza É, o Ventus Ele tava com o coração partido Ele encontra um outro coração Que é o do Sora Mas o Sora Ele tava vivo nessa época? Peraí Acho que eu era uma criancinha Porque você é 10 anos antes É, o Sora Deveria ser uma criança nessa época Ou o trem Mas, não Não, não Agora eu tô confuso Porque se o Sora Nasceu quando o Vanitas Foi criado Então, nesse momento O Sora ainda devia Ter um bebê Não, ele tem uns 4, 5 anos Não, não Olha só Não, é 10 anos antes só O Sora nasceu Quando o Vanitas foi criado Certo? Não, acho que não é isso mais não Ah, não? Eu não sei Eu não sei Eu acho que não Porque eu Esse jogo Você passa 10 anos antes do 1 O que o coração do Sora tava fazendo Passando ali Se ele tava vivo Eu não sei Eu não sei Fala que ele tava dormindo Agora eu já não sei de mais nada Ó, o Outrem sabe das coisas Ajuda nós aqui, por favor Ó, olha O André tá certo Falar ali O Sora já tinha nascido Quando o Vanitas foi criado Mas por que o coração dele Tava passando por lá, então? Vamos ver se o Outrem ajuda nós O Outrem sabe das coisas Tô procurando Tô procurando também O... Eu e o André Os dois Ouviram Pelo menos 8 horas Não De discussão de lore E ainda não faz sentido Mas é o que eu falo pra você Tipo, se você só Ouve as pessoas falarem De Minohastro em você Você não fixa Porque ele fala De uma maneira burra O Kingdom Hearts É, o Kingdom Hearts Exato Eu não... Você fala de uma maneira burra Eu não consigo gravar O que você tá dizendo Porque você fala de uma maneira burra Caralho Ele disse que foi atraído Pelo coração do Ventus Que por ser pura luz Chamou a atenção dele Mas como? Ele tava sonhando E dormindo E no sonho ele foi No sonho ele foi É Enfim Bom Tá Vamos aceitar isso então Então no começo Quando Ok Então o coração dele Já tinha um negócio ali Né É Como que um coração Foi atraído A literalmente conversar Com outros Não foi explicado Mas enfim Quando então O Ventus Foi dividido Quando o Ventus Foi dividido Então Ele Foi pra Destiny E aí lá Ele encontrou O coração do Sora De novo E curou o coração dele Com o dele O que não fazia sentido Porque o coração do Sora Enfim Eu não sei como É isso que é foda Porque o coração É o nanomachina Desse jogo É Ele faz tudo Ele resolve tudo Ele explica tudo Ele E cada jogo novo Ele faz mais coisa É Então é É foda Tipo Você tem que aceitar tudo Porque pra tudo É coração Basicamente E aí Por conta disso O coração do Ventus E do Sora Tão essa conexão Então agora Nesse momento Quando Eu não sei o que aconteceu Com ele No final da luta Contra o Vanitas ali Mas Eu acho que A Keyblade Keyblade Ela não chegou a ser criada Eu acho que De alguma forma Ele impediu A Keyblade ser criada Ela tá quebrada Vem cá pra mim Consertar essa porra Mas aí De alguma forma O Ventus E a Aqua Tavam vagando ali No espaço E o Mickey Levou ele Só ele? Deixou ela lá? Então Aparentemente Vai ter alguma coisa Porque quem é a amiguinha Mesmo do Mickey É a Aqua Então vai ter alguma coisa aí Você sabe o que aconteceu Com ela no final desse jogo? Esse jogo não É Porque eu acho que A história dela Acho que tem mais coisa Depois daquilo Porque Aonde ela para no final desse jogo É porque ela ajudou o Terra Levou os dois Então Levou os dois Pra Destiny Island? O Nove falou Eu entendo os jogos Do Yoko Taro Que escreve bêbado Mas não entendo No Mura Que faz as paradas sob É porque no Mura Não quer que você entenda É ele faz Propositalmente confuso Tipo assim E não tem como você dizer Que não é propositalmente confuso Porque você não faz Uma parada Que chama Keyblade E a outra Que chama Keyblade E uma tem que se diferenciar Da outra Porque uma é especial E a outra é comum Falaram ali que na verdade O Mickey leva eles Pra torre do Yen Sid Então deu um salto De história aí De coisa Enfim Enfim Bom, de qualquer forma Agora o André tem que assistir As cutscenes do É como é que é mesmo? Rechain Black Clover? Qual é o nome do jogo de celular? Você lembra? É não, é o Union Cross, não é? É Union Cross Black Clover É Porque o Black Clover Acho que é só um compilado De cutscenes Isso, é o que tem no outro Estamos quase livres Desse, gente Estamos quase Tem um final secreto É, tem Aí tem o YouTube Aí tem o YouTube Pra isso, gente Perguntaram ali Você vai platinar? Toda vez que alguém Fala que platina Kingdom Hearts 1 Pra mim Fica assustado Tem um troféu que terminar No level 1 Não, a platina Do Kingdom Hearts 1 É sofrida O Alter Heaven Ah, sim O Gil O Gil, isso Eu ia falar Gui O Gil, ele platinou Não é? Acho que tá platinando todos Eu acho que quem platinou Também foi o Gabriel Ia ver aqui em casa? Ah, sim Pode crer Platinou também Pessoal maluco Tem gente que gosta Tem gente que gosta Admiro Admiro a força de vontade E determinação É... Boa sorte aí com isso E boa sorte pra quem Pelo platinar Devil May Cry 5 Também Porque porra Tem que fazer rank S em todas as dificuldades Em todas as missões De todas as dificuldades Até no easy? Até no easy Não estaca? Aí é bom E até na dificuldade Que você morre com hit E os inimigos não Boa sorte Boa sorte, gente Ele é mal Ele é ed Ele é muito radical E é birth by sleep Porque ele tá Dormindo ali Dormindo Peraí Tem um kingdom hearts Qual que era? Será que é o birth by sleep? Não Quais são os nomes Escrotos de kingdom hearts? Tem uns dias 3, 5, 8 dias Sobre 2 3, 5, 8 Sobre 2 dias O birth by sleep é escroto Dream drop distance É decoded Recoded Agora eu não lembro qual Eu sei que tem um kingdom hearts Que o nome é isso Porque o Nomura achou Que eu queria um nome Com uma palavra x É isso mesmo É o bye? É, eu acho que é birth by sleep Que ele Ele O nome Ou alguma coisa assim Porque eu sei que na verdade Não sei se é isso Mas o nome desse jogo Ele aparece na cutscene Lá no kingdom hearts 2, né? Tipo ele aparece Birth by sleep E aí depois tem o jogo Birth by sleep Você pode pensar Nossa, o Nomura é um gênio, né? Mas ele poderia ter Feito kingdom hearts Heart E aí você fica Nossa, ele tal Todos os jogos já falavam De coração E agora tem um jogo Chamado coração É, com isso eu quero dizer Que o Nomura Ele é algum tipo de gênio Ele não é um bom gênio Mas eu acho que ele é um gênio De alguma forma Porque, olha O que ele conseguiu fazer Um jogo ruim É Algum Alguma espécie de gênio Eu acho que ele é assim Como disse Não é um bom gênio Cara, esse mic é muito feio Não fala mal do mic Não, esse mic É, ele tá muito puto Ele tá puto Não, ele tá tipo Peitinho estufado Meio tortinho Se você fosse o mic Eu teria que ficar nessa pose também Pra impor respeito Quero ver que a edição Que ele perde a roupa Que eles estavam falando Eu não vi Quando eles É que assim, amor É No Kingdom Hearts 1 No finalzinho Ele aparece Só que só a silhueta dele É a única aparição do Mickey É E a silhueta clássica, né Tipo O shortinho vermelho E sem camiseta Aí Em todas as outras aparições Do Mickey Ele tem roupa de Kingdom Hearts É Muitas vezes com aquele manto Da organização Porque ele luta pra viajar No portal lá E o caralho é 4 E aí Ou quando ele não tá Comando a organização Ele tem uma roupa De Tetsuya no Muro Com vários, né Cintos E a porra Aí eu acho que é no 0.8 0.2 Isso, 0.2 Que é o Daako Antes do 3 Que soltaram, né Como tipo um prequel do 3 É Tem uma cutscene Que é basicamente Só pra explicar Por que que ele tava Com a roupa clássica No 1 Que é tipo Aparece um monte de bicho Ataca ele E rasga a roupa dele Aí ele fica só com o shortinho Ele usa uma roupa Que é um shortinho vermelho E a roupa por cima Só que é engraçado Porque o shortinho dele Não é o shortinho clássico Do Mickey É o shortinho que não rasga Com a fivelinha E tudo mais Só que aí Quando os bichos rasgam A roupa dele Ele fica com o shortinho clássico Arrancado até a fivela Aí você viu A tampa de cintinhos Que eles estavam zoando O famoso O cara tava zoando ali Ó Zíper no sapato Mas lembra que quando o Lucas O nosso veio com um sapato De zíper aqui em casa Todo mundo ficou viajando É Ele tava com um sapato Que é um zíper Que dá a volta No sapato inteiro Então você pode abrir No meio o sapato É muito louco isso Muito futurístico Mas acho que foi no E3 Que todo mundo ficou Caralho Que sapato é esse Muito jovem Lucas Mas falaram de não O 0.2 é prequel do 1 O que eu quis dizer É que antes do 3 sair O 3 ia falar de coisas Aí eles fizeram Essa paradinha Era na engine do 3 Na verdade a engine do 3 Não é na engine do 3 Não é na engine 4 Mas vocês me entenderam Gente Para de ser tão específico O Topos entrou agora E a gente tá se despedindo Topos Desculpa A gente tá indo embora já Mas obrigado por ter vindo Com o parecido Zeramos com o vento Agora falta a água Quem sabe um dia A gente zera Enquanto isso Um beijo na alma De todo mundo Desculpa Topos E até mais Tchau Boa noite pessoas Não fiquem até tarde Não trabalhem Tchau